Boa tarde, hoje finalizamos a montagem dessa Interceptor a 650, montamos aqui um guidão de um diabo de 14 polegadas, trocamos todos os cabos, trocamos o riser, que o riser dela é para tubo de 7 oitavos e nós não trabalhamos com esse tipo de redução, aí nós trocamos o riser, o guidão, cabeamento, chicote, a gente depois vai colocar um alforje ali e a pedaleira avançada, esse aqui é o Diego de Jundiaí, insano, insano, beleza, qual que é o seu nome? Diego, Jundiaí, podia sentar na moto para a gente ver como ficou? A sua estatura? 1,80m Ó, guidão de 14, 1,80m de estatura, na Interceptor, o banco original ainda, né, ficou legal, né, 16 ia ficar exagerado e o 12 ia ficar baixo aí para você, né, para a sua estatura, mas esses 14 ficou bem legal, até 12, até daria, né, já fica melhor que o original, mais confortável, né, mas beleza, aqui de frente, jóia, beleza então, valeu, obrigado, viu, valeu, tamo junto, pela confiança aí, um abraço aí para o pessoal da galera aí, dois anos, e até a próxima, se Deus quiser, valeu,